Olá pessoal, vamos às notícias de hoje. O Japão teve um dia de terror. Um homem de 41 anos entrou em um estúdio de animação na cidade de Kyoto, no oeste do Japão, nesta quinta, 18 de julho, e atiou fogo no local, deixando até o momento mais de 30 mortos. O autor do ataque também se feriu no incêndio e saiu do local sob custódia para um hospital. Ainda não se sabe o motivo que o levou a cometer esse crime. E numa entrevista pela manhã desta quinta, 18 de julho, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que faltam alguns ajustes para anunciar a liberação do saque do FGTS. Mas o martelo, a decisão oficial, deve sair ainda hoje. Questionado sobre o modelo, o presidente declarou que não deseja se antecipar à equipe de economia do governo. Bolsonaro já havia informado nesta semana, antes da sua viagem à Argentina, quando foi participar da reunião do Mercosul, que a proposta de liberação de saques seria definida durante a semana. E no próximo dia 31 de julho, termina o prazo para o licenciamento anual do Detran Rio de veículos com placas com finais 0, 1, 2, 3 e 4. Apesar de não ser mais obrigatório fazer a vistoria, é preciso ter a licença anual renovada. Para fazer o agendamento, você precisa acessar o site do endereço detran.rj.gov.br. Mas antes, é preciso pagar a guia de regularização de taxa, que custa R$ 202,55. Esta guia você encontra no site do Bradesco. Então, pessoal, não perca o prazo aí para não ter problemas com o seu automóvel. O Minuto TVP News volta amanhã.